EEEEH! HAHA! Boas pessoal de aqui! Falou fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e nesta série de Farsky onde nós temos que matar tomarões e caçar outros animais desconhecidos. Eu não faço ideia do que é que nós podemos encontrar mas eu agora tenho uma espada e tubarões à minha volta. O nosso objetivo é encontrar os fragmentos pessoal como eu tinha falado e eu queria agradecer àqueles que curtem as séries e têm apoiado, vocês são demais. Aqueles que desde já esmagam, gostei com a testa e confiam no meu conteúdo. Eu agradeço demais, vocês são incríveis. Nós vamos ter a oportunidade agora de fazer mais coisas. Eu tenho que completar 9 fragmentos para voltar a ter o submarino e vou começar a construir algumas armas. Ok, eu tenho uma faca já que parece ser ótimo para matar alguns peixes e servir de comida. Ok, temos aqui algum carvão que eu vou guardar no meu inventário e este é o nosso baú. Ok, vamos só ver se as batatas já estão... já cresceram? Não, não cresceram, ok. Temos aqui também equipamento que vai ser bastante útil. Temos aqui uma broca, um tanque de oxigénio. Mas por agora vamos tentar encontrar outra peça. Eu acho que nesta direção nós vamos encontrar outra e ao mesmo tempo vamos apanhando-se algum minério, quem sabe. Ok. Estou a apanhar agora iron. Iron é muito importante. Ferro é a coisa mais importante no jogo provavelmente. Ferro e ouro! Ouro também é bastante importante. Eu devia ter trazido comida só no caso de ser atacado. Ok, temos 35, vamos até aos 40. Ok, 37, 38, 39, 40. Ok. Isto já parece-me otimamente bem. Se nós virmos alguém pessoal, vamos tentar matá-lo. Oh não. Está a brincar? Ok, vamos tentar matar este peixe. Toma! Não! Ah, eu quero subir! Eu não consigo subir mais. Porque... Ok. Nesta direção parece ser alguma coisa interessante. E eu tenho que fazer também um extrator. Eu ia-me esquecendo. Ok. Vamos por aqui. Nós podemos nadar. Ah... Não precisamos estar a ir... A andar pela... Pelo chão. Ou pelo mundo subaquático. No chão. Ok. Se nós colocarmos aqui um extrator pessoal, eu acho que ele vai recolher... Vai recolher coisas importantes. Vocês podem ver que tem ali uma coisa... Ah... A aparecer. E tem aqui baús, eu acho. Ok. Estou a ver alguns baús. Vamos só tentar matar pães também. Precisamos de comida, como é óbvio. Ah... O problema é que quando nós matamos animais é que podem vir tubarões. Ya. Predadores eles gostam de sangue. Meu Deus. Isto não é bom. Ok. Ah! Ok. Espera. Apanhamos chão? Apanhamos batata... Ok. Vamos apanhar isto para comer e vidro. Ok. Nós podemos decorar a nossa casa. Ok. Eu vou já comer isto pessoal. Eu vou já comer tudo isto. Eu não posso morrer agora. Ah... Ok. Acho que é uma boa ideia voltarmos. O que é que vocês acham? Parece-me bem. É porque eu não devia estar a caçar animais e não esperar ser atacado. É o que acontece normalmente. Ok. Está aqui outros baús. Vamos só tentar ir a estes baús. Pode ser que consigamos viver por agora. Estão aqui uns baús subaquáticos. Que foram perdidos, como é óbvio, pelos capitães de certos navios. Ok. Está aqui um. Ok. O que é que nós temos aqui? Temos mais batatas. Temos vidro. Este vidro vai ser bem útil. Temos uma lança. Temos ferro. Bastante ferro mesmo. E copper. Ou cobra. Ok. Eu posso pegar tudo de uma vez? Era... Tinha sido bem mais fácil. Meu Deus. Isto tem ruínas subaquáticas. Um barco. Como é que nós entramos? Como... Dá para entrar no barco? Ah... Eu adorava saber. Pessoal, se alguém souber como é que eu entro no barco, eu adorava saber. Deve ter uma forma. Talvez por aqui. Não. Ok. Vamos apanhar aqui isto. Ah... Ok. Temos aqui feijões verdes. É sempre ótimo. Temos... Temos plantar cenouras, pessoal. Temos agora uma forma de plantar cenouras. Temos aqui esfera de energia. Temos aqui uma parede de vidro. Eu tenho aqui muita coisa mesmo para melhorar a nossa casa. Ok. Temos uma lança e temos mais chão. Magnífico. Ok. Vamos agora talvez voltar a nossa casa. Nós estamos a ficar... Estamos a ficar sem ar, basicamente. E isso não é bom. A minha casa fica aonde? Eu estou na duvida. Espera. A minha casa é aqui. Ok. Estamos no sítio certo. Ok. Não tem aqui nada. Eu estou só com... Os tomorões tiram imensa vida, pessoal. Os tomorões matam mesmo. Ah. Ok. Estou só uma... Não. 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 Ok. Vamos esconder-nos, pessoal. Vamos aqui para dentro. Uh. Réb. Podíamos ter morrido. Podíamos ter morrido, pessoal. Isto foi muito perigoso. Eu vou plantar as cenouras, talvez. Eu tenho que fazer uma coisa destas. Como é que eu faço mais disto? Ok. Aqui não dá. Vamos tentar fazer aqui na crafting table. Building furniture. Talvez isto. Ok. Vamos ter aqui outra coisa já para colocar no chão. Eu acho que vou colocar aqui. Deste lado. Uou. Ok. Isto quer me parecer que dá... Ok. Dá para fazer baús agora. Dá para fazer aqui umas mesas estranhas. Uma table. Uma porta. Está aqui uma plant pod. Nós precisamos disto, exatamente. Mas precisamos para isso de ferro. De terra, eu acho. E também de uma coisa verde. Que eu não faço ideia o que é. Hum. Acho que vamos ter que continuar à procura de coisas. O que é que nós já temos aqui pronto? Ok. Eu vou cozinhar estas batatas pessoal. No entanto. Eu vou já aproveitar para cozinhar isto. E assim estamos prontos. Eu vou deixar também as coisas aqui. No caso de nós morrermos. E não tem espaço. Eu não tenho quase espaço nenhum. Não. Ok. Vamos colocar isto aqui. Ah. Colocar isto. Não. Isto é diferente. Isto é ouro. Isto não é cobre. Isto vai ser perigoso pessoal. Eu não... Eu não... Eu não quero perder os itens que eu tenho. Eu vou comer só para não perdermos mais vida. Ok. Magnífico. Agora temos uma batata. Ok. Isto está a recuperar a nossa vida. Ótimo. Vamos rolar isto aqui. Pessoal. Nós precisamos tentar apanhar outro dos... Ahm... Apanhar outro dos... Das placas. Eu neste episódio eu quero apanhar uma ou duas pelo menos. Ok. Não tem tubarões. E vamos ver no entanto o extrator. Como é que ele está a funcionar. Será que ele está... Ok. Está-nos a dar pad... Isto é a coisa mais inútil de sempre. Está-me a dar areia. Uau. Eu adorava poder pegar nele. Mas eu acho que não dá. Certo. Alguma forma de eu apanhar... Acho que não. Ahm... Mas existe uma forma de nós encontr... São golfinhos? Golfinhos! Dá para ouvir lá pelo barulho! Tem golfões! Golfinho... Não é golfinho... Ok. Ahm... Nós não podemos ainda de forma nenhuma apanhar... Ahm... Alguns... Alguns destes minérios. Portanto nós vamos tentar fazer um extrator. Ahm... E então vamos tentar apanhar estes baús primeiro. E as placas. E por aí mais de longe vou precisar de comprar coisas de oxigénio. Senão não vai funcionar. As pessoas podem pensar... Venom... Porquê que não... Tu precisas de 9 placas para fazer um submarino? Porquê que não vais diretamente às placas? É porque eu ainda não tenho oxigénio suficiente para aguentar as viagens todas. Ok. Olha... Ou não. Estou a ver tubarões. Yep. Isto não é nada bom pessoal. Ok. Mas está aqui outra das placas. Acho que é a segunda parte. A segunda placa. E está outra ali bem ao fundo. Ok. Apanhar a pedaço. Yeah. Temos 2 de 9. Ok. Faltam só 7 pedaços. 7 pedaços para acabarmos esta missão. Esta nova aventura. Ahm... Eu posso tentar apanhar mais aquela. Não parece estar muito longe. Parece estar alcançável pelo menos. Eu espero não morrer. Ou não. Falta... Cuidado Nathan. A pressão é muito alta ali em baixo. Ok pessoal. Parece que nós não podemos ir para lá. Eu acho que nós morremos se nós formos para lá. Ahm... Isso não é uma boa ideia. Neste momento nós não queremos morrer de formas estúpidas. Temos 1 minuto e meio de oxigénio pessoal. Não temos muito mais tempo. Eu queria agradecer que eles tenham apoiado o primeiro episódio. E foi super... Foi super divertido. Olha caga. Precisa da tua carne. Ou peixe. Precisa do teu peixe. Ah. Que susto. Ah. Ok. Matei. Ok. Apanhamos o peixe. É muito assustador. Que eu ainda dou uma facada. Oh. Plup. Yeah. Ah. Espera. Isto é um tubarão? Não é um tubarão. Por que é que me atacou? Tu não devias atacar. Tu és um peixe simpático. Ahm... Ok. Tem aqui ouro. Nós podemos apanhar aqui algum ouro. Rapidamente. Se eu tiver a ferramenta para isso. Que eu não... Eu deixei em casa. Ah. Ou será que eu fiquei sem ela? Eu não sei o que é que se passou. Mas eu fiquei... Acho eu sem... Sem a... A picareta. Sem aquela broca gigante. Vocês viram? Vamos voltar a casa então. Eu podia ter apanhado aqui ouro. Mas como eu esqueci. Agora já não posso. Ok. Estamos a chegar pessoal. Estamos quase a morrer também. Está aqui moedas. Oh. Ok. Mais 96 moedas. Ok. Temos 20 segundos pessoal. Nós estamos a ficar sem ar. Estamos a ficar sem ar. Estamos a ficar sem ar. Ok. Por favor. Não me matem. Não me matem. Ah. E... Chegamos. Ok. Ótimo. Eu não consigo subir. Ah. Magnífico. Ok. Nós podemos reparar estas coisas. Uou. Uou. O que é isto? Uou. Eu não queria colocar isto aqui. Como é que eu tenho... Ah. Isto está a criar chão. Ah. Ah. Acho eu. Eu não tenho bem a certeza. Mas como é que eu removo agora. Eu não queria isto. Só se for lá em cima pessoal. Olha para estas raias a passar. Isto jogo está lindo demais. O jogo acho que ainda está em uma versão Early Access. Ok. Nós precisamos de 18 ferros. Eu consigo fazer isso. Nós temos aqui 10. Eu acho que tenho aqui mais. Ok. Ya. Está aqui mais. Ótimo. Acho que as tags aqui neste jogo pessoal. Têm 75 blocos. Ok. Só para quem... Quem quer saber. Ok. Fizemos uma broca. Ótimo. Isto é o que nos dá. É útil para apanhar novos itens. Ok. Oh. Agora já podemos fazer uma stool. Vamos fazer. Vamos decorar a nossa casa pessoal. Eu acho que a nossa casa precisa de decoração também. Para não ficar... Para não ficar feia. Agora temos aqui uma bancada para pés. Eu acho. Acho que é uma bancada. Ah. Nós podemos... Precisamos apanhar ferro. Ah. Temos que ver como é que fazemos um extrator também. Eu preciso fazer um extrator para começar a... A apanhar minérios automaticamente. Se eu tiver um extrator eu não preciso estar a apanhar todos os itens individualmente. Eu posso deixar que eles trabalhem por mim. Isso seria ótimo. Quando eu conseguir fazer isso pessoal eu vou ser tipo um... Um rajá. Estou só a apanhar aqui alguns pessoal. Vamos apanhar uns 20. E vamos ver quanto é que nós precisamos. Quanto é que nós precisamos... Eu posso matar uma raia. Eu não matoi uma raia ainda. Isto é uma raia? É uma raia pintada. Ah. Não. Eu estou a descer. Ok. Temos que subir. Subir. Será que eu posso matar? Eu não consigo subir. Ok. Eu não consigo subir mais. Porquê? Isto é discriminação. Eu queria subir raia. Deixa-me subir. Ok. Toma. Matámos. Não, não matámos. Toma. Ainda não morreu. Mas nós podemos matar eu acho. Estou a sentir que nós podemos matar. Ah. Está aqui um temerão. Porquê? Não. Estes peixes me atacam. Olha para a minha vida. Estou quase a morrer pessoal. Isto é agressivo demais. Ah. Matar raias não é a minha profissão pessoal. Matar raias não é nada fácil mesmo. Vamos comer aqui qualquer coisa rápido. Estou a morrer mesmo de fome já. Ótimo. Estou a morrer. Ó. Mas já estamos bem outra vez. Ok. O que é que nós podemos fazer agora? O que é que nós podemos fazer? Vamos lá ver como é que nós podemos fazer rapidamente um extrator. Será que nós precisamos de outra bancada? Ah. Talvez esta. Será que é esta? Está aqui a minha bronca pessoal. Tinha deixado aqui. Porquê? Ok. Nós agora podemos fazer a última das coisas. Das bancadas. Digamos assim. E vamos colocá-la aqui. Ok. Ok. Uau. Esta daqui tem um serrote e tudo. Magnífico. Aqui nós vamos poder fazer os extrator. Espero eu. Está aqui. Extrator. Precisamos de um ouro e trinta ferros. Um ouro. Ok. Eu tenho aqui ouro. Ótimo. E já podemos fazer um. Ok. Vamos agora até a uma área pessoal. E vou mostrar-vos onde é que eu devia ter colocado estas coisas. Eu agora sei o que é que tenho que fazer. Vamos só deixar isto aqui. Só para não perdermos tudo. E vamos lá. Vamos tentar descobrir um ponto interessante. Eu não sei se. É interessante apanhar ferro. Se é interessante apanhar ouro. Qual é que é o. Acho que ferro é. Não é assim tão valioso. Nós podemos partir estas coisas. Para ganhar ferro. Portanto. Vamos tentar apanhar ouro. Talvez. Ou o que é que isto seja. Eu acho que vou colocar já aqui pessoal. Ah. Onde é que está. É isto. É aqui. Isto é. Isto parece petróleo. Ou uma coisa assim. Vamos colocar aqui pessoal. O que é que isto vai nos dar. É bom que isto seja uma coisa importante. Tubarões não me matem por favor. Ah. Terra. Isto dá-me terra pessoal. Ah. Ok. Nós vamos precisar de mais ouro. Ouro não. Nós temos. Mas vamos precisar de mais ferro. Nós vamos ter que começar a plantar coisas assim em todo o lado. E virar milionários. O que é que são estas plantas aqui? Está ali um tubarão. É um tubarão martelo. Vejam para a cabeça. Existem vários tipos de tubarões e coisas. Vocês já viram. Ok. Vamos só ver isto. Isto é ferro. Ok. Será que nós conseguimos matar um tubarão? Ah. Ah. Não. Ok. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Está a brincar pessoal. Não. Que assustou. Ah. Eu não morri. Ok. O truque é dar espadada de todo o lado. Ah. Ah. Não. Não. Eu estou a sangrar. Eu estou a sangrar. Ok. Não. Não. Por favor. Não me matas. Não. Eu fui morto por um tubarão gigante. Ok. Não foi mal pessoal. Nós voltamos à nossa base. Eu no entanto devo terminar por aqui pessoal. Vocês já viram o que é que nós podemos fazer? As nossas... Eu perdi os ítems. Não. Acho que devemos começar a fazer mais extratores e tentar encontrar as outras partes do submarino. E para isso nós vamos precisar de arranjar estas coisas que são necessárias cobre, ouro e ferro basicamente. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Obrigado a todos que estão a curtir esta minissérie. Está a ser bem divertido. Eu vou trazer enquanto as pessoas estiverem a curtir. Portanto esmaguem. Eu gostei com a testa. Eu conto convosco. Um abraço. E até à próxima. Vi Good Bye! Tchau, ma! Tchau, tchau.